A história começou com um relógio esquisito O dono pulso dele vem do lado infinito Agora tem poderes e com ele faz bonito é o Ben 10 Se acaso encontrá-lo você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai se transformar E o ser alienígena que bota pra quebrar é o Ben 10